Está estudando para o TJ São Paulo e está sofrendo com matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou mostrar as dicas imperdíveis para você gabaritar matemática mesmo no TJ São Paulo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre que tiver vídeo para o TJ São Paulo, conteúdo como esse, você vai ver aqui nos assistir. Então, se bora lá começar esse nosso aulão. E você já sabe, toda segunda, 8 horas, é um aulão para o TJ São Paulo. Deixa anotado. As dicas imperdíveis para gabaritar matemática. É um aulão para o TJ São Paulo matemática. Se bora lá. Mas, pô, gabaritar não é muito forte isso, não. Eu não sou capaz. Você é capaz, sim. Sabe por que eu digo? Olha o caso do nosso aluno André Luiz aqui. Escreva que hoje, feliz, após a divulgação da nota de corte do TJ São Paulo 2017, último concurso, saber que pontuei o bastante para figurar na prova de digitação e estar com minha vaga muito bem encaminhada. Jamais tinha estudado raciocínio lógico. Resolvi, então, pesquisar o conteúdo no YouTube. Ao que encontrei as aulas disponibilizadas pela equipe do Matemática para passar com o professor Marcos Antônio. Marcão! Após aproveitar ao máximo o material disponibilizado, cuja didática e demais aspectos são de extrema qualidade, fui para a prova com a certeza de que o aprendizado havia se fixado e de que estaria preparado. Após sair do gabarito, a confirmação veio. Acertei todas as questões de raciocínio lógico, o que certamente foi essencial para a minha aprovação. Só posso agradecer à equipe pelo trabalho feito e pela ajuda fundamental no meu sucesso. Não posso me esquecer também do professor Renato Oliveira, sou eu, tamo aí, que contribuiu para aperfeiçoar meus conhecimentos em matemática e garantir alguns bons pontos nessa matéria. Obrigado, André Luiz. Nós que agradecemos. E mais uma vez, galera, o lema da família MPP qual é? O impossível é possível. É isso. O impossível é possível. Esse é o lema da família MPP. Se embora, a pessoa como você achava que era impossível, o gabaritar está aí, garantiu o ponto, foi aprovado, fez o sucesso, transformou a vida. É isso que nós queremos. E o próximo será você. Meu Instagram, www.penaprof.renatooliveira, minha página, segue lá, troca o like, sigo de volta. Marcão, vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores para ele arrastar para cima no Stories, Facebook, sim, bora começar, porque aqui é de verdade. Olha só. Todas essas questões são da Unesco. Nós vamos trabalhar com elas aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos aprender a trabalhar. Galera, se você não está ligado na família MPP, a primeira coisa que a gente fala aqui é o método dos 50. O que é o método dos 50, gente? Método dos 50 é só de ler o problema você já sabe 50%, tá? Porque você sublinha e identifica o que o problema quer. Com isso já é 50%. Então vamos lá, deixa eu aparecer aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, estou aqui com vocês. Então vamos lá. Método dos 50, vamos sublinhar. Primeira coisa, você sublinha. Depois você volta, você já identificou. Uma equipe com 3 funcionários A, B e C desenvolveu um projeto ao término do qual, como bônus, 30 dias de folga para serem divididos proporcionalmente, opa, biso forte, hein? ao número de horas trabalhadas por cada funcionário envolvido no projeto. Sabendo que o funcionário A trabalhou 50 horas, o B trabalhou 30 horas e C apenas o que? 20 horas? Então nessas condições, o número de dias de folga de A, B e C foi respectivamente meu Deus! Renato, como é que eu vou fazer isso? A gente olha pra cá. Toda vez que falar que vai dividir proporcionalmente, a gente coloca o K nos números. O K é a chamada constante de proporcionalidade, tá? Toda vez que falar que vai dividir proporcionalmente, a gente coloca o K nos números porque aí a gente resolve. O K é a constante, a proporcionalidade, tudo mais, enfim, coloca o K. Daí, galera, qual o total de dias que vão ser divididos? Vamos separar? Total são 30. O A, galera, vai ter, vão ter 50 horas, então vai ser proporcional a 50. Aí eu boto K, 50K, tudo bem? O B vai ser proporcional a 30, 30K, e o C vai ser proporcional a 20, 20K. Show de bola? Maravilha aí? Então, olha só, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? De vez em sempre. Então, eu vou simplificar, vou cortar o zero. Olha que lindo, olha como fica lindo. Aqui, 5K, aqui, galera, fala pra mim, 3K, e aqui, 2K. Show de bola? Como eu tenho que achar geral, só ficar ligado o que é respectivamente, quando eu somar esses três caras aqui, galera, vai ter que dar 30, não vai? Então, vamos lá. 5K mais 3K mais 2K igual a 30, correto? Sim? O total sempre é a soma. 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então, eu fico com 10K igual a 30. 10 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. Qual o valor do K? 3, está aí. Esse é o valor do K. Agora, pessoal, eu vou achar quem é o A, o B e o C. Maravilha, né? Vamos achar? Quem é o A, o B e o C? O A é 5K, 5 vezes 3, 15. Então, o primeiro número tem que ser 15. Letra A está fora, B está fora, C está fora. O B, galera, já vai fazendo assim, é 3K, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá quanto, gente? 9. Então, só pode ser a letra D. Marca o V da vitória e bate palmas! Explicamos essa questão. Show de bola? Não precisa nem achar o C, eu vou achar o que a gente está fazendo aqui, mas na prova é assim que você tem que fazer, é simples, galera. Tá? Então, o C, galera, quem é o C? É 2K, 2 vezes 3 dá 6, o valor do C. Show de bola, show de bola, show de bola, maravilha, promessa que eu não vou esquecer ou estou pedindo muito? Não, né? Então, bora lá, fazer a próxima, uma questão de juros simples. Simbora. Para que um capital C aplicada a taxa de juros simples de 24% ao ano dobre de valor, então o cara vai dobrar de valor, né? É necessário que ele fique aplicado sem motivamentação durante um período de meses igual a... Ai, meu Deus. Não tem valor. Tu começa a chorar, gente. Questão de juros que não tem valor, eu abro um sorriso. Engraçado, né? Por que eu abro um sorriso? Porque eu escolho o valor. Tá entendendo? Só tem a taxa ali, eu escolho o valor. Então, malandramente, o que você vai botar? Eu vou botar que o capital é 1. É 1. Botar que o capital é 1. Se ele vai dobrar de valor, aí tu tem que tomar cuidado. O juros não vira 2. O montante vira 2. Sempre que falar a dobra de valor, o montante é o dobro, não é o juros. Tá legal? Só se ligar nisso. Show de bola? A taxa é 24% ao ano. Tá legal? Show, né? E ele quer durante quanto tempo, só que o tempo é em meses que ele quer. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa. Se ele quer o tempo em meses, a taxa tem que estar ao mês. Então, eu vou pegar essa taxinha aqui de 24% ao ano e vou dividir por 12, que vai ficar 2% ao mês. Ué, por que dividir por 12? Gente, um ano tem 12 meses. Por isso que eu peguei e dividi esse cara por 12. Tá legal? Por isso que eu dividi esse cara por 12. Maravilha? 2% ao mês. Agora, eu preciso dos juros. Por quê? Como é que é a fórmula do juros simples? J é igual a CIT sobre 100, né? Então, eu preciso dos juros. Ai, meu Deus. Não tem juros, Renato? Gente, se tem capital e montante, tem juros. Porque os juros é a diferença entre os dois. Então, os juros é 2 menos 1, que dá 1. Então, eu vou substituir aqui. Agora, é só ficar feliz. Quanto é os juros? 1 é igual ao capital, que também é 1, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é T. Isso tudo divididos por 100. Maravilha? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar 1 igual a 2T sobre 100. O que é que tu vai fazer aqui? Tu vai botar 1 aqui e multiplicar cruzado, né? 2T vezes 1, galera, dá o quê? Fala pra mim. 2T vezes 1. 1 vezes 100 dá 100. Daí, o tempo vai ser 100 dividido por 2, que dá 50. Ou seja, você tem quanto tempo? Deixa eu botar aqui a outra tela, pra você ver tudo. Você tem 50 meses. Tá legal? Deixa a sua tela. Você tem que ficar por 50 meses. Qual o gabarito? Letra C! Show de bola? Então, 50 meses. Pegou a mão da A? Eu botei 1. Se você botar, por exemplo, 2, o montante é 4. Sempre dobrar. Tudo bem? Então, 50 meses. Pau! Mais uma questão que nós acabamos de fazer. Simbora, simbora, fazer a próxima. Vamos lá? Fazer a próxima questão. O que é que diz essa questão aí pra mim? Vamos ver o que essa questão fala pra gente. No aeroporto de uma pequena cidade, chegam aviões de três companhias aéreas. Os aviões da companhia A, vamos subirar, chegam a cada 20 minutos. Da companhia B, a cada 30 minutos. Da companhia C, a cada 44 minutos. Em um domingo, às 7 horas, chegaram aviões das três companhias ao mesmo tempo. Situação que voltará a se repetir nesse mesmo dia. Ah, meu Deus! Galera, nada de meu Deus. Olha pra cá. Toda a questão... Deixa eu até... Vou até falar com você, tá? Deixa eu aparecer aqui novamente. Toda a questão que falar, que passar a ideia de tanto e tanto tempo, e que num instante eles estão juntos, e pedir a próxima vez que vai acontecer, é MMC. E essa questão passa, ó. Tanto e tanto tempo. Um chega a 20, outro a 30, outro a 44. Em um domingo, chegaram ao mesmo tempo, juntos, próxima vez que vai acontecer. MMC. Então, a primeira coisa a se fazer é calcular o MMC de 20, de 30 e de 44. A primeira coisa a se fazer. Então, vamos lá. Por 2, aqui dá 10, aqui dá 15 e aqui dá 22. Tudo bem? Agora nós vamos por quem? Por 2 de novo. Aqui dá 5, aqui dá 15 e aqui dá 11. Agora vai ser por quem? Por 5, por 3, né? Por 3, se fizesse por 5 poderia. Repete o 5, o 5 e o 11. Agora vai por quem? Por 5, né? Deixa eu deixar só a tela pra não ter problema, tá? Vai 1, 1 e 11. Agora por 11 fica 1, 1 e 1. Show de bola? Então, agora a gente vai fazer o que? Vai multiplicar geral. Se eu multiplicar aqui, 5 vezes 2, 10, né? 5 vezes 2, 10. Correto? Aí 20, 60, 660 minutos. Ou seja, isso acontece a cada 660 minutos, ok? E 660 minutos são 11 horas, né? Não é só você pegar 660 e dividir por 600. Isso daí vai dar 11 horas. Ou seja, isso vai voltar a acontecer dali a 11 horas. Aí eu vou focar em qual hora aconteceu. Qual foi a hora que aconteceu? 7 horas. Mais 11 horas. Isso daí vai andar 18 horas. Então vai voltar a acontecer às 18 horas do mesmo dia. Qual o meu gabarito? Letra D de dado. Tá aí a resposta. Show? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vou olhar a palavra. Bora. Vamos lá. Próxima questão. Ai, eu já começo a tremer, Renato, quando eu vejo uma questão de geometria. Então vamos parar de tremer? Vamos parar de tremer? Vamos lá. Dois cabos de aço de mesmo comprimento. Isso que é importante. Vamos sublinhar. Vou deixar só a tela, né? Dois cabos de aço de mesmo comprimento. Então, eles têm o mesmo o quê? Comprimento. Estão perfeitamente esticados. Um deles ligando os pontos A e D e o outro ligando os pontos B e C, conforme mostra a figura. Então, esses cabos de aço aí são esses pretos aí mais escudos, né? Usando raiz de 15 igual a 3,85. Ai, meu Deus. Pode-se concluir que a distância entre os pontos A e B, que é essa distância aqui, né? Show de bola. Galera, para você enxergar melhor, eu vou separar os dois triângulos. Porque nós temos dois triângulos aqui. Esse de azul. Está vendo aqui, olha. Que é o... Vou botar aqui, sei lá, qual que é a letra. Vou botar O, né? O não, não gosto de O, não. Vou botar R. Pronto. R. Você tem esse triângulo aqui. Eu vou botar aqui de azul, para você ver melhor, tá? Eu tenho esse triângulo, que está de azul. Que é o R. C.B. Onde aqui vale 8. Aqui vale 15. E aqui eu vou ter que achar X. E essa medida é a mesma do que esse triângulo aqui, que eu vou botar de roxo. Roxinho. Tá vendo? De roxinho aqui, bonitinho. Pra você enxergar melhor. Vou botar aqui. Se ficou maior ou menor, isso não importa. O que importa é... Você enxergar ali. Tá legal? Nesse daqui vale 8 mais X. Mas eu não vou me preocupar com isso. Eu vou botar aqui é Y. Você já vai entender o porquê. Que eu não sei. Vou chamar isso tudo aqui de Y. Tá? Depois eu me preocupo com X. Tá? E aqui vale 7. Por que vale 7? Porque tudo aqui vale 15. Aqui vale 8. Ali vale 7. 15 menos 8 é 7. Tudo bem? E aqui também vale X. Por quê? É a mesma medida que ele falou. E galera, se você tem na mente... Lá no nosso curso pro TJ São Paulo... Eu vou comentar com vocês. Porque aqui eu tô te dando muita coisa, muita coisa importante pra você arrebentar. Mas se você quer... Eu seria levando da minha parte e falar pra você... Ah, pô... Só que isso aqui tu tá preparado. Não, cara. Imagina você estudar com mais de 60 horas num curso passo a passo direcionado pra esse concurso TJ São Paulo. Curso esse que os alunos alcançarem esses resultados, como foi o caso do André Luiz. E outros, tá? É... Tem um passo a passo. É muito mais profundo o gabarito. O gabarito é uma coisa muito mais profunda. É muito mais dedicação. Então, aqui em meia hora eu não vou resolver teu problema. Vou te ajudar. Mas lá são mais de 60 horas. Eu mostro um macete infalível pra você usar no triângulo retângulo. E um dos triângulos, que é o chamado triângulo pitagórico, é... Eu vou falar desse, que é o que a gente precisa. Tem outros dois. Catetos 815, hipotenusa 17. Se você tiver isso na mente, tu economiza um tempo monstruoso. Por quê? Toda vez que os catetos forem 815, a hipotenusa é 17. Então, olha que legal esse triângulo de azul aqui. Cateto 8, cateto 15, hipotenusa 17. Acabou. Olha o tempo que tu economizou, tá? Deixa um print, tira um print, tá? Vamos lá. 815, 17. Então, aqui, galera, o X vale 17. Opa, não ficou legal? O X aqui, galera, que era o valor que a gente tinha botado, vale 17 também, porque é o mesmo valor. E agora eu vou ter que jogar um pitágoras aqui dentro. Vamos lá, aqui não tem jeito. Não tem, mas a gente vai ter que jogar pitágoras. Pitágoras é o quê? A hipotenusa ao quadrado, vamos lá. 17 ao quadrado é igual ao outro cateto ao quadrado, Y ao quadrado, mais o 7 ao quadrado. Por que eu sei que o 17 é hipotenusa? Porque a hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90. Por isso, tá? Bebi uma água aqui, de repente você escutou um rrrr, mas relaxa. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que dá 289, igual a Y ao quadrado mais 7 ao quadrado, que dá 49. 49 está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, Y ao quadrado é 289 menos 49. Y ao quadrado é igual a 240. Show de bola? E aí, Y é a raiz quadrada de 240. Meu Deus, eu não sei calcular a raiz quadrada de 240. Que bom, porque não é exato. Mas para calcular, você fatora o número. Olha aqui, vem cá comigo. Vamos fatorar o 240. Aqui é 2, 120. Aqui é 2, 60. Aqui é 2, 30. Aqui é 2, 15. Aqui é 3, 5. Aqui é 5, 1. Como eu quero raiz quadrada, galera, Se eu tiver dois caras iguais, eles saem fora da raiz. Aí contam como um só. Tá? 2, 2. Ó, o 3 e o 5 não ficam. Então, eu multiplico. 3 vezes 5 é 15. Mas continuar na raiz. Então, a raiz quadrada de 240 é 2 vezes 2. 4 raiz de 15. Tudo bem? 4 raiz de 15. Show de bola, show de bola. 4 raiz de 15. Maravilha? Qual o valor de raiz de 15 que ele mandou para a gente? 3,85. Então, galera, o valor de Y é 4 vezes 3,85. Eu vou ter que fazer essa conta. 4 vezes 3,85, pessoal. Isso daí dá 15,4. Então, o valor de Y é 15,4. Ok? Então, aquilo tudo ali vale 15,4. Só que ele só quer esse pedacinho X. Pô, pensa comigo. Isso tudo aqui é 15,4. Até aqui é 8. Então, o X vai ser quem? 15,4 menos 8. Que dá quanto? 7,4. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. E palmas que nós acabamos. Essa questão é chata, né? Vamos que vamos. Aqui é de verdade. Eu te falei. Show de bola? Maravilha. Ah, Renato, você faz isso lá no curso? Isso e muito mais. Vamos para a próxima. Próxima questão. As figuras mostram o cubo A de aresta X e o volume igual a V. E o cubo B de aresta Y, que você pode ver, e volume 8V. Ou seja, o volume do cubo B é 8 vezes do A. Show de bola? Zero trauma. Então, simbora. Agora, nessas condições, se X for igual a 2 centímetros, maravilha. Ele falou que X é 2. A medida de Y em centímetros será igual a... Meu Deus. Galera, vamos lá. Volume, né? Vamos calcular. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, aqui vai ficar 2 ao cubo. Dá 8 centímetros cúbicos. Tudo bem? Que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Agora, o volume desse aqui, ele falou que é 8 vezes o volume do primeiro. Está aqui, ó. 8 vezes do primeiro. Se do primeiro é 8, esse vai ser 8 vezes 8. Está legal? Que é 64. São 64 centímetros cúbicos. Mas, aqui é Y, né? Então, como é que vai ficar isso? Y ao cubo igual a 64. Correto? Y vai ser raiz cúbica de 64. Renato, eu não sei tirar a raiz quadrada. Eu queria tirar a cúbica. Gente, o processo é o mesmo. Que eu falei ainda agora. Fatora o número. Vamos lá? 64 por 2. 32 por 2. 16 por 2 dá quanto, galera? 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Como é raiz cúbica, se eu tiver 3 caras iguais, ele sai fora da raiz. Aqui, ó. Estreio. Opa, calma aí. Não ficou legal. Se você tiver 3 caras iguais, ele cai fora da raiz. Aqui, ó. Cai fora. Cai fora. Multipliquei. Dá quanto? 4. Morreu. Então, qual é o valor do Y? Fala pra mim. 4 centímetros. Tudo bem? 4 centímetros. Qual é o meu gabarito? Letra E. Muita gente fala, Renato, pô, mas assim, tava em centímetro cúbico, por que vem em centímetro? Por quê? Volume sempre tá o cubo. E a unidade sempre tá em centímetro. Então, se o volume tava em centímetro cúbico, quando eu acho a unidade ali, o comprimento tá em centímetro, ponto final. Precisa de distância. Show de bola. Maravilha. Aprendeu aí? Fatorar essas coisas? Pra chegar à raiz quadrada, à raiz cúbica. Show. Ah, chegamos ao fim, mas deixa eu aparecer aqui, que eu tenho um convite pra você. Pessoal, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor e tá querendo mudar, transformar a sua vida e ser aprovado no concurso TJ São Paulo. Eu tenho um convite pra você. Aqui embaixo, tem o link na descrição do nosso curso pro TJ São Paulo. Clica nele e vai lá assistir uma aula do nosso curso. curso, lá na página do curso tem uma aula do nosso curso. É o nosso curso de matemática e racionais com mais quatro bônus. E aí tem todas as informações lá, você vai ver os casos de sucesso que a gente estudou por esse curso, mas o mais importante, vai lá e assiste uma aula. Tu já tá estudando aqui, vai ser uma aula mesmo. Assiste lá e aí lá tem todas as informações que eu tô te aguardando lá. Show de bola? Não deixa de fazer isso. Clica aí e vai lá. Aqui embaixo na descrição ou no card, que é o izinho que aparece aqui. Show? E vamos falar. Se você deseja, vá atrás. É simples assim. Galera, você deseja ser aprovado TJ São Paulo? Então vá atrás disso, cara. Bota amor, bota vontade, trabalho. Por quê? Tudo na vida tem uma dor. Você escolhe a dor que você quer passar. Sim, tudo tem um preço, tem uma dor. Cara, estudar matemática e racionais pra quem tem dificuldade, tem uma dor? Tem. E se tá tendo dor, é bom. E essa dor é excelente você passar. Por quê? Porque nessa dor você vai estar evoluindo e vai chegar no resultado, assim como o André Luiz. Ele enfrentou essa dor. Pagou o preço disso. Né? De você enfrentar. Também tem a dor de você não enfrentar. Mas a dor que mais dói, galera, é aquela dor de você nem tentar. Você tem a escolha. Enfrenta. Se tu enfrentar, vai dar certo. É fato. Cara, com persistência e tal, vai dar certo. É assim que dá certo para todos os nossos alunos. Você tem a opção de não tentar, não fazer o concurso TJ São Paulo, não transformar a sua vida, não realizar seu sonho. E você tem a opção de nem, ah, pô, isso daí não é pra mim, vou deixar isso pra lá, não vou nem prestar atenção nisso. Essa dor é muito pior, sabe por quê? Porque no final, você vai falar, cara, se eu tivesse feito o que o Renato falou, de repente teria sido diferente. Viver com isso é horrível, é uma coisa que eu tirei da minha vida. Eu vou lá e faço, ou eu pago o preço, sinto a dor de não fazer. Agora ficar naquela, ah, poderia ter feito. Não pensa nisso. Então se embora, tu quer ser, tu quer passar no TJ São Paulo, vá atrás, é simples assim, vamos junto arrebentar nessa prova. Show de bola? Galera, um beijão, toda segunda, aula pro TJ São Paulo, 8 horas a princípio, né, se tiver alguma mudança, a gente avisa na programação da semana. Valeu, gente, um beijão, até lá!